Fala galera, aqui é o Expedito de volta com mais um vídeo de Fallout 4 Dessa vez eu vou trazer uma dica novamente, assim como eu trouxe a do criogenizador Que é aquela arma fodélica que vocês vão ver nesse vídeozinho aí no rodapé É o seguinte, existe uma sala, desde o Fallout 3 e do Skyrim Onde os desenvolvedores do jogo usam pra testar os itens, entendeu? Porque na hora de eles testarem o jogo, eles não vão testar fraco igual nós começamos Eles testam com todo item possível Então a gente vai entrar nessa sala e eu vou mostrar pra vocês como é que é O comando é esse aí, é C-O-C-Q-A-S-M-O-K Não, Q-A-S-M-O-K Vou deixar na descrição direitinho Deu o Enter aqui Lembrando que pra abrir o console e digitar é só apertar nas aspas O lugar é esse, essa coisa estranha aqui É... tem todo o tipo de oficina Tem todos os itens que você imaginar no jogo Todos os itens Todos os itens que você tá se matando pra achar aí Pra montar, pra fazer upgrade nas coisas Pra criar as paradinhas, tem todo, tudo, 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 tudo aqui Isso é legal, porém, olha, tem todos os jogos do holodisco aqui Tem todos os holodisco também Todos os livros Todas as armas, todas as armaduras Toda a sucata, todos os consumíveis, todos os itens com... É doido, bicho, é muito item E todas as oficinas também E o mais legal, é que todo mundo vai gostar É todas as power armors Todas Todas, velho Todas mesmo Isso deixa o jogo muito desbalanceado, logicamente Mas... Quem tá precisando aí, de repente Não quer perder paciência Chega aí e usa, né Bora tentar pegar aqui Cabeça de mascote Que mais tem por aqui? Sei lá Pô, é foda aqui Armadura de grade Traje de que é o jog Pô, é foda, velho Que louco Lança lixo Machado de Grognak Isso não tem nos consoles Nos videogames nem nada Isso só tem na versão PC Né, porque Claro que Nos consoles é só aquele port, né Na versão PC No caso da Bethesda, se não me engano Então é isso, galera Pra voltar Pra Sanctuary Você vai abrir o console de novo Vai escrever C.O.C. Sanctuary Exit Tipo, como se fosse Exit, né Aí, deu Enter Voltou Dar aquela carregadinha marota O item que eu peguei Se eu não me engano Eu nunca tentei saber se ele ficava comigo Mais Cadê? É, fica, cara Ih Que foda Que bagulho foda É, isso é pra O jogo mostrar pra gente Que Cabeça de mascote É, ué Então é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Dessa dicasinha Não deixem de conferir O outro vídeo Que eu mostro Como catar o criogenizador Que é uma arma muito boa Pro início do jogo Pras primeiras 10 horas Vamos supor assim Então é isso Não deixem de conferir os outros vídeos Valeu Fui